Bom, continuando a nossa viagem aqui em Brasília, duas correções do vídeo anterior. A gente sem querer fala besteira, né? A gente troca as palavras. Voltando aqui no planetário de Brasília, eu tinha falado que tinha o formato de uma bastaba, não tem nada a ver com mastaba. Mastaba é lá o túmulo egípcio do JK. O que eu queria dizer é que o planetário de Brasília, você tem uma mandala, visto de cima aqui. Uma mandala com 16 partes, semelhante à catedral de Brasília, né? Que tem 16 colunas. Então, visto de cima, isso aqui é uma foto aérea do Google. O planetário de Brasília visto de cima é o Sol. E ainda tem esses dois, parecem estrelas, né? Uma aqui e outra ali, delimitando o planetário. Visto de cima, né? Tá, e quanto ao planetário é isso. E outra coisa que eu tinha falado, que eu também troquei, é em relação à entrada aqui da catedral de Brasília. Que eu falei, se eu não me engano, era um... A gente tem quatro apóstolos, né? Eu falei três apóstolos. Que tinham escrito o Apocalipse. Não. Na verdade, quem escreveu o Apocalipse foi um evangelista, que foi João. João Evangelista. Então, aqui nós... Na entrada do... Vamos dar um zoom. Vamos ver se dá pra ver alguma coisa aqui. Então, nós temos aqui os quatro... Quatro evangelistas. O primeiro é Lucas. O segundo é Marcos. E o terceiro, Mateus. E o que escreveu o Apocalipse é esse que está aqui à direita. Que é o João Evangelista. E todos eles estão com o pergaminho na mão. Simbolizando as Sagradas Escrituras. O interessante é que os pátalos gostam de visitar, né? Também tem pombos em cima das estátuas. Então, é isso. Agora, voltando... Ao... Ao eixo... Monumental. Voltando e saindo dele, né? A gente vai lá pro Senado. Então, eu queria falar sobre o Vale do Amanhecer, né? Então, o Vale do Amanhecer é uma, digamos, uma instituição muito antiga. Cujas origens estão desde os primórdios da colonização da Terra. Então, é uma coisa muito antiga. Mais antiga que o próprio Egito. E que a gente pode começar a entender com esse eixo, por exemplo. Nós estamos ligando aqui ao Vale do Amanhecer, aqui com Brasília, com o Congresso Nacional. Você tem esse eixo, né? Na verdade, esse eixo, ele começa lá... Na pirâmide mãe. Digamos, na pirâmide Gizé. Lá no Cairo. Como a gente vai ver agora. Vamos dar um pulo, tá vendo? Cruzamos o Atlântico e vamos lá no Cairo. Agora, o interessante da pirâmide, você vê que elas estão exatamente norte-sul, leste-oeste. E partindo o eixo, nós damos um pulo no vale. Vamos lá pro vale. Do vale, ele passa no lago sagrado aqui do Vale do Amanhecer. Onde você tem uma estrela de Davi. Que, na verdade, é um símbolo antigo, né? Que o rei Davi usava. Mas é um símbolo mais antigo que o rei Davi. Nós temos a pirâmide do Vale do Amanhecer, que está junto aqui ao lago. Que aqui é um grande centro de manipulador de força. Como no lago Titicaca, no místico lago Titicaca, né? Que também tem uma das civilizações mais antigas do mundo. Mais antigo que o Egito. Então, aqui no Vale do Amanhecer, prolongando esse eixo que passa aqui na estrela de seis pontas. A estrela de seis pontas também significa a comunicação deste plano com outros planos. Com planos superiores. É uma estrela apontando pra cima e outra pra baixo. Por isso, a força era da simbologia da estrela de Davi. Significa a comunicação com o espiritual. Então, prolongando esse eixo, que sai da pirâmide mãe, chega aqui no Vale do Amanhecer, ele vai cair lá no Senado Federal, na cúpula do Senado Federal. Cruza o lago Paranoá e tá aqui. Que a cúpula do Senado é a que simboliza o Sol, se lembra? Essa aqui simboliza a Lua, que é a maior, que é a Câmara dos Deputados. E a cúpula menor é a do Senado, que simboliza o Sol. O Sol que radia, né? Então, essa simbologia desse eixo é como se esse corredor coletasse a energia da pirâmide lá de mãe do Cairo e trouxesse aqui pra Brasília, fazendo essa conexão. Tá vendo? E o mais interessante é que, prolongando esse eixo, nós vamos dando um ponto até meio desconhecido de Brasília, mas que tem uma simbologia. Tanto é que ele tá alinhado nesse eixo. Aí passamos aqui no Itamaraty, que é onde trata das relações exteriores. Quer dizer, tudo que está fora do Brasil, nas relações com os outros povos, é tratado no Itamaraty. Relações exteriores, fora desse plano. Aqui, prolongando, vamos dar um zoom. Que esse eixo é interessante, que ele tá paralelo aqui à via L4. Tá vendo? Que é a via onde ficam as embaixadas, né? Esse setor aqui é de embaixadas, desde aqui do Itamaraty até a entrada sul, é um setor de embaixadas. E nós temos a via L4, que acompanha o nosso eixo, né? Que sai lá do Egito, passa no Vale do Amanhecer, no Senado, e termina onde? Ele passa aqui na entrada sul da cidade. Tá vendo? E termina lá na Praça da Bíblia. No local chamado Kandangolândia, que era um, na verdade, era como se fosse um alojamento dos trabalhadores, que acabou se transformando numa cidade satélite. Uma cidade satélite privilegiada, porque ela é mais próxima do plano piloto. Então, tá aqui, ó. A Praça da Bíblia. Cai bem lá no centro da Praça da Bíblia. Então, voltando lá no Vale do Amanhecer, só para terminar, que tinha, que eu queria falar também sobre a profecia do Dom Bosco, né? Deixa eu dar o zoom aqui. Voltando para o Vale do Amanhecer. Passa lá. Então, o Vale do Amanhecer, o lago sagrado do Vale do Amanhecer, como eu tinha falado, a origem do Vale do Amanhecer está ligado ao ao lago do Titicaca, que é uma das civilizações mais antigas. Infelizmente, essa parte mais antiga não existe mais. Ela está submersa lá no lago. Se forem procurar, vão encontrar os vestígios dessa grande civilização que teve lá no lago Titicaca. A civilização que tem em volta é um resquício dessa grande civilização que teve. Como se fosse uma recolonização e o que restou foi um resquício. Porque essas civilizações, essas primeiras civilizações, eram extraterrestres, que colonizaram o planeta e passou os seus conhecimentos para aqueles povos que viviam naquela região. e aqueles povos passaram a cultuar esses extraterrestres como deuses. Não tem aquele livro eram os deuses astronautas, pois é isso mesmo. No caso aqui da América do Sul. Então, vamos lá no Dampu, no lago Titicaca. E aqui, você sai um paralelo. Aqui no Vale, esse lago do Vale do Amanhecer está na latitude 1540. que é a mesma da profecia do padre Dom Bosco, que ele falava que uma grande civilização surgiria onde formava um lago entre a latitude 15 e 20. sendo que os brasileiros acham que é em Brasília. Mas o Titicaca também é um lago que está na mesma latitude. Então, a gente não consegue saber precisamente onde vai surgir essa grande civilização do padre Dom Bosco. Em todo caso, como a gente vê, Brasília tem uma relação com o Egito de um lado e com o lado do Titicaca do outro. Que está na mesma latitude. Muita coincidência. E essa latitude aqui sai no centro do lago Titicaca, que é onde havia essa grande civilização que foi destruída, que submergiu. Então, vamos lá para o lago Titicaca. E o lado Titicaca também é um é místico, é cheio de histórias. A população aqui faz até aquela reverência com os braços para o sol. Eles também cultuam o sol e a lua aqui no lago Titicaca. E segundo a tradição deles, o povo deles surgiu de uma nave que desceu aqui no lago. E outra coisa interessante é que no lago Titicaca você tem a Copacabana, que tem uma história muito interessante, que era um líder inca que ele se converteu ao catolicismo. E ele mesmo, com as próprias mãos, construiu uma imagem em barro de Nossa Senhora. sendo que a imagem não ficou muito boa e o padre da igreja que ele frequentava tirou aquela imagem e colocou no canto. Então, ele se sentiu ofendido com aquilo, de não terem preterido a imagem que ele tinha feito com tanto fervor. Então, ele fez um curso em Cusco, onde tinha grandes artistas, e fez uma imagem melhor. E quando essa imagem chegou em Copacabana, foi uma grande festa da população, em louvor à imagem de Nossa Senhora. Então, tem a imagem de Nossa Senhora de Copacabana. E aqui, no Rio de Janeiro, teve um senhor que teve problemas no mar, como se fosse, ele quase naufragou, mas rezou para Nossa Senhora de Copacabana, e ele acabou construindo uma capela no fundo da Baía de Guanabara, lá em Suruí, no atual município de Magé. E essa imagem, nos anos de 1700, foi transferida lá para o posto 6 de Copacabana, onde foi erguida uma capela. E essa capela fez muito sucesso, tanto é que deu nome ao bairro de Copacabana. Deu nome ao bairro e o caminho que ligava a essa capela era a avenida Nossa Senhora de Copacabana, que é a principal avenida de Copacabana. e criminosamente essa capela foi destruída pelos republicanos quando construíram o forte de Copacabana, que não havia necessidade de destruir a capela. Você tinha espaço para construir o forte e manter a capela no lugar. Mas o Rio de Janeiro sofreu muito com o anticatolicismo. muitas igrejas foram demolidas. Inclusive o próprio sítio sagrado do Rio de Janeiro que era o Morro do Castelo, como se fosse a Crópole do Rio de Janeiro. O sítio histórico não só do Rio, mas do Brasil foi simplesmente arrasado. Gastaram uma fortuna só para arrasar o Morro do Castelo. É como se em Atenas chegasse lá e arrasasse a Crópole. Porque era o significado para cada local. Mas assim caminha a humanidade. Então é isso. Nós chegamos aqui no Lago Titicaca que é um lugar onde já abre portais para outras histórias. Porque é um lago muito misterioso. Ah, e só para terminar vamos lá na Porta do Sol aqui do que junto ao Lago Titicaca você tem a Porta do Sol que era um Itiwanaku que era um recinto religioso, como eu falei. Os extraterrestres tinham contato com os povos em determinados locais. E tinham certas pessoas iniciadas, não era todo mundo que tinha contato com esses extras, eram os iniciados que tinham a percepção de entender o que estava acontecendo. Então eles guardavam as escrituras, os objetos que tinham, os aprendizados que tinham com esses extras. E esses locais eram guardados em determinados recintos. e esses recintos como eram conhecimentos para eles considerados sagrados porque esses extraterrestres eram considerados deuses, então esses recintos passaram a ser considerados tempos onde eram cultuados esses contatos com os extras terrestres. Com o passar do tempo foi se perdendo o contato direto com os extras e foi feito o contato interdimensional interdimensional que é como se fosse o mediunismo porque esses extras já estavam em outra dimensão e aí passou a existir os tempos e os contatos mediúnicos. Então a história desses contatos mediúnicos está mais ou menos nessa relação dos povos colonizados e desses extras mais avançados. e similar aconteceu também na Grécia acontecia em Atlântida acontecia no Egito porque muita gente não entende como é que aqueles povos tinham um conhecimento tão avançado para a época que aí você pode entender. E esses extras não eram muitos eram pequenos grupos que tinham essa missão de ajudar no desenvolvimento dos povos e esses mesmos extras se você for no Vale do Amanhecer você vai ter contato com eles através de preto velhos de outras entidades que eles se apresentam numa forma de humildade. mas sempre que a a missão principal é levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para a evolução da humanidade. Agora interessante aqui a gente vê esse como lá na pirâmide de mãe lá do Cairo de Gisela esse portal essa porta do sol de Tio Anapa esse recinto templário a porta está aqui o tempo também estava na posição leste-oeste aqui o eixo oeste-leste dá para ver aqui que está indicando o norte então por enquanto é só continuamos numa próxima oportunidade